4 e 20 da manhã, eu e Mijão, não é Mijão, passeando, eu aqui, e a galera comendo, 24 horas, vou passar. É, 711 24 horas, isso aqui. Calma, cercadinho aberto, pera, o Mijão a toda, ai, deixa eu cobrar, deixa eu cobrar, aqui, projeto de Singapura. É, você também, né? Vou fazer o trajeto todo, pra onde eu levo o Mijão, dar as corridas. Táxis, táxis. É, Mijão, vamos logo, senão esse vídeo vai ficar. Pera, pera, pera. Olha a galera comendo, ó. Cara, 4 da manhã, né? Ah, tá rolando um Futebas, por isso. Calma. Ai. Tá rolando um jogo, provavelmente Barcelona, Barcelona e Chelsea. Aí a galera assiste. Mijão, no comando. Tá Mijão. Porra, porra. Cama. No. Ei. Os carros andando pela esquerda. Massa. Vai, 3. Essa casa tem uns amigos do príncipe. Sorte que eles estão dormindo. Tô chegando. Tô chegando. Ai, sumirão do caralho. Pera aí. Agora o momento. De puro prazer. Vamo correr? Vamo correr? Vamos. Go! Go! Hehe! Go! 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 Aaah. Seu bicho Come, come, come Que lindo Acho que não dá pra ver mais nada, né? Que lindo o jogo